Falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Geralmente a galera vê um vídeo de 10 minutos e acha que é muita enrolação. Assiste esse vídeo até o final porque ele vai mostrar algo novo que eu aprendi e deixei no vídeo. Por isso que o vídeo está longo. Geralmente meus vídeos eles têm no máximo 5 minutos. Nesse vídeo aqui eu estou explicando passo a passo como desabilitar e habilitar o teclado desse computador. Então assiste até o final para você ver algo que eu descobri novo que serve até para positivo também. Hoje o problema de hoje é num ASUS. Esse ASUS é o Z550S. Então o problema é para esse notebook, a solução do problema dele. Não sei se vai dar certo. O teclado parou tudo, não funciona nada. Então ele tem senha aqui no início do sistema. E aí eu não tenho como colocar a senha porque o teclado não está funcionando. Entrando no sistema. Então o teclado não está funcionando, eu tive que usar esse teclado virtual. Como é que ele parou de funcionar? Fiz uma atualização ontem à noite. Ontem à noite o computador pediu para desligar e atualizar. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho para saber como resolver esse problema. Que foi o caso como você fez para resolver o seu problema. Vamos ver aqui. Teclado parou tudo. Veja só, tem esse vídeo aqui, ele não é para esse computador. Então, tem esse vídeo aqui que não é para esse computador. Esse computador é um ASUS. Esse do vídeo é um positivo. Esquece de dar o like aí, tá? Para o cara que fez o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí o cara que fez o vídeo. Aí, não esquece de dar o like. Vamos ver aqui como é que é que resolve esse problema. Tá, eu já assisti aqui o vídeo. É o seguinte. Vou só comprovar que não está realmente funcionando. Estou apertando aqui no menu. Nada. Aperto todas as teclas aqui. Nada. Eu vou abrir aqui o menu. Vou tentar escrever. Nada. Então, realmente está parado. Então, bora lá. Bora desligar. Aqui no vídeo diz que é para desligar o computador. Desligar. Encerrar. Enquanto desliga, eu vou pausar aqui. Bom, pessoal. Vamos lá. Para fazer o seguinte. Você aperta FN. S de sapo. V de vaca. Segurou essas teclas, você vai ligar o computador. Liguei segurando as teclas. Na verdade, acho que a Timbia está segurando o power lá também. Bora de novo. Inicia segurando FN, S, V e liga. E fica segurando. Pronto. Ligou. Aí você solta. Desliga. E aí já foi direto. Bora ver se voltou. Se não voltou, vou ter que refazer essa parte do vídeo. Olha, é incrível. Parece que voltou. Voltou. Então, fica assim mesmo. Não preciso nem retirar essa parte do vídeo. Então, o teclado tinha parado de funcionar. Voltou a funcionar. Milagrosamente. Bom, então já digitei a senha aqui, né? Eu vou reiniciar o computador. Bora ver se eu consigo fazer ele parar de funcionar. E F, N, S, V. E aí o botão do power. Incrível. Não precisei nem esperar os 60 segundos, igual como era aqui no vídeo antigo. Que lá é do positivo, né? Também isso pode corromper o sistema. Se você encerrar ele no meio. Já ligou direto. Porque acho que só mandei reiniciar. Pronto. Desliguei. Se tu desligar antes de iniciar o sistema, não tem problema. O problema é quando carrega. Começa a rodar lá o Windows, corrompe. Bora lá. F, N, S, V. Liguei. Acho que devia estar segurando, né? Mas foi. Bora ver se eu desabilitei o teclado. Aqui tu dá um teste para saber se eu estou desabilitando e habilitando esse teclado nessas teclas aí. Olha só. Teclado desabilitado. Então, para habilitar o teclado é só ligar o computador segurando as três teclas, ok? Então, você segura as três teclas, ó. Eu pensei que eu tinha apertado aqui e já ia aparecer para botar a senha. Só que não. Aí eu tenho que vir com o mouse e o mouse funciona. Talvez tenha uma tecla também que habilite e desabilite esse mouse e eu não sei qual é. Ó. Nada, 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 nada. Então, seria F, N, S, V. Não sei se é assim com o sistema rodando. S, N, F. F, N, S, V. Power. Eu estou tudo fazendo teste para aprender, né? Vai que não precisa nem desligar o sistema. Ó, voltou. E o teclado voltou. Incrível. Não precisa desligar o sistema. Está aí uma coisa nova que eu aprendi. F, N, S, V. Power. Ele só entra, só escurece a tela. Ele não desligou. Eu vou ligar de novo. E aí eu estou ligando. Bora ver aqui. Já estava ligando e eu apertei de novo. Ele não desligou. Ele só entrou no descanso de tela. Vamos ver aqui que vai iniciar de novo. Incrível. Isso é novidade para mim. Olha só. Teclado habilitado. Vou desabilitar o teclado. F, N, S, V, Power. Entrou no descanso de tela. Agora vai ser apertar alguma tecla. Faz ele voltar. Apertar o mouse aqui. Para ver se ele acende. Porque só está no descanso de tela. Não desliguei. Ó. Teclado. Teclado, teclado, teclado. Teclado, volta, teclado. Eu vi umas letrinhas aí. Bom. O Enter está funcionando. Um, dois, três, quatro. Nada. Espaço está funcionando. Ou seja. Algumas teclas funcionam. Outras não. F, N, S, V. Power. Aí eu vou apertar Power de novo. Então eu acredito que é um atalho. É um atalho que habilita e desabilita esse teclado. F, N, S, V, Power. Eu já vi que algumas teclas não ficaram funcionando. Pararam de funcionar. Ó. Eu mandei ativar e não voltou. Mas o Enter está funcionando. Vou pausar aqui o vídeo que tem um negocinho aqui para resolver. Então. Eu não fiz nada. Eu só fui ali rapidinho. Quando eu voltei estava com a tela escura. Para esperar para botar a senha. E olha só. Teclado. Todas as teclas voltaram a funcionar. Apesar de que agora há pouco não estava funcionando. Então para habilitar e desabilitar. F, N, S, V. Só que tem que apertar o Power, né? F, N, S, V, Power. Aí vamos lá no Power de novo. Eu só vi aquele macete lá do positivo. Isso aqui é novidade para mim. E aqui continua funcionando. Não parou. F, N, S, V. Power. Aí eu vou apertar Power de novo. Soltei as teclas. E agora parou. Não. Está funcionando. Beleza. Mas é alguma coisinha assim. Que habilita e desabilita. Então eu já habilitei. Atualizou o Windows 11, né? Ah, olha. Mas o Backspace não está funcionando. Vou entrar no sistema para a gente ver. Quais são as teclas que estão funcionando. Abri o menu. Eu ia abrir só o menu. Apertei para abrir o menu. Abriu foi a cerca do sistema. Então deve ter alguma técnica que está apertando direto. Apertar aqui na luva de pesquisa. Na lupa de pesquisa. Não está dando para você ver, né? Então deixa eu aproximar aqui. Está funcionando. Ah, o Backspace voltou. Os números. Está tudo funcionando aparentemente. Voltou. Então é isso, galera. Era esse vídeo aqui rapidinho. Só para mostrar. Como é que habilita o teclado desse computador. Demorou muito esse vídeo. Porque eu tive que fazer esses testes aqui. Então se você não conheceu o canal. Está conhecendo agora através desse vídeo. Inscreva-se no canal. Que sempre vai ter dicas aqui. Para esse seu modelo. Desse seu computador. Porque eu tenho um aqui. E eu sempre vou fazer vídeo dele. Eu tenho um vídeo para fazer. Sobre o uso dele com o SSD e o Windows 11. Esse Windows 11 é o sistema operacional mais novo. Que tem da Microsoft. E aí eu vou mostrar o desempenho. Nesse computador. Que é um Celeron. Um computador fraco. Mas rodando um sistema pesado. Está ok? Obrigado por assistir. Deixe o joinha. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.